Tô de cuequinha, sapato, indo pra cobertura. Ah, aqui é o prédio que eu tava. Por que eu não tô aqui? Gatinho. Pegue o colar. Ah, o bagulho da bala, né? Vamos então, tu, ir. Quando a tarde se estende pelo céu, com um paciente anestesiado sobre a mesa. Vamos por certas ruas meio desertas. Eu falei, ah, aqui é mó gostosinho. De noites impacientes em pobres hospedagens e restaurantes feitos de conchas e serragens. Ruas que seguem qual fastidiosa discussão. Eu não posso correr. De insidiosa intenção. Para guiar-te a uma pergunta pungente. Mas não indares incessantemente. Vem, vamos fazer a nossa visita. Onde é, Johnny? Já arrumou as malas, seu Zé Ruela? Já comprou a passagem só de ida? Você tá achando graça? Quer saber? Descobriu uma coisa legal sobre o seu Johnny Silverhand. Uma hora você caga completamente pra quem é o Johnny Silverhand. Ah, é isso aí? Quer dizer que tu já decidiu o que vai rolar agora? Vou te dar um pé na bunda. Eu queria trocar uma ideia com a Alt antes. Vou te dar um pé na bunda. Quero falar com a Alt antes. Cadê a piranhuda? Você não tá ligado ainda, né? Que? Como assim? A Alt já separou a gente. Depois que tu plugou na Micoche, ela rodou o psicófago em você. Tua namorada não brinca em serviço. Não sou namorada dele. Uma pena você seria útil. Uma pena. Você seria bem útil do lado do Johnny. Palavras pesadas de um charade construto que tá na mesma prisão da Arasaka. Peraí. Quer dizer que eu sou um engrama? Aham. Que nem eu, hein? Aí, quer mais alguma piadinha? Opa, opa, peraí. Eu quero saber direitinho o que aconteceu comigo, caralho. Apliquei o psicófago para separar suas duas psiquês, o que consequentemente criou um construto distinto do V. Um protocolo analgésico suprimiu toda a sensação de dor. Não consegui eliminar as alterações feitas pela inserção e substituição dos dados do Johnny. Mas a integridade do engrama do V continua alta. Ou seja, você pode transferir a psique dele de volta pro cérebro. Como uma partição em branco, virgem. Beleza, eu virei um engrama. Deixando aniquilar a Mikoshi? Aham. Ela tem que explodir. E todo mundo que tá preso lá? Vou libertar todos e levá-los comigo. Ah, nem vem. Tu só vai engolir geral como se fosse um bando de dados e integrar tudo em você. Como se eles tivessem uma alternativa melhor. Ah, tá bom. Então é isso mesmo. Acabou. Tu cumpriu tua palavra. Só tem um aspecto que eu não levei em consideração. Alto. O que foi? O corpo como um fator importante na transação. A reconfiguração de DNA do Helic progrediu demais. Além das medicações agressivas e invasivas, o sistema imunológico do corpo está atacando os próprios negros. Caralho, dá pra pular pro final logo? Depois de transferir o construto para o seu corpo, você morrerá. É inevitável. É iminente. Ah, que legal. Grandes bosta. Não. Nem fudendo. Não foi o combinado. Você viverá por aproximadamente seis meses. Talvez um pouco mais. Não, não, não. Tem que ter uma saída. Uma coisa que a gente não pensou ainda. Seu corpo tratará você como um intruso. Mas o corpo é meu. Os nanitos do biochip foram alterados permanentemente. Agora o corpo é do Johnny. Alto. Dá um tempinho pra gente. Preciso conversar com o V. Eu não acredito. Tudo. Tudo que a gente fez foi em vão. Já chega disso. Disso tudo. De você principalmente. Perfeito. Porque o plano ainda é o mesmo. Eu vou com a Alt, sabe-se lá pra onde, e você fica com o teu corpo. E pra onde que ela vai te levar? Grande bosta ficar com o meu corpo. Da barreira negra. Pra variar uma parte dela, vai saber que porra é essa. Não tem outro jeito mesmo. Como eu disse, o Johnny pode ficar com o meu corpo. Permanecer nele. E você vem comigo. Acho que o que eu queria era, sei lá, um final feliz. Pra todo mundo. Ah, é? Pra gente como a gente. Cidade errada. Povo errado. Mesmo assim, você tem o seu direito de escolha. Com vontade e esforço. Essa ponte vai ainda mais além do ciberespaço. Se cruzar, a conexão com o seu corpo será permanentemente alterada. O caminho do seu corpo passa por esse poço mortal. Mano, e agora? Viver seis meses igual merda, ou deixar o corpo com o Johnny e eu... Foda-se. E se você fosse eu, o que que tu faria? Você devia vir comigo. E o que isso significa pra mim? Eu vou... Ficar que nem você? Eu era a trilha redes. Sabia sobreviver. Não posso falar por você. O perigo espreita além da barreira negra. Não é nenhum santuário. Mas é melhor ser um espírito livre e exterminado do que perecer preso num corpo moribundo. Não faz isso, Vê. Você tá correndo disso há muito tempo. Vai mudar quem você é. Tu não vais ser o mesmo. E você? Eu já dei o primeiro passo há muito tempo. Vai ser mais fácil assim. Eu tô indo embora. Mano, apesar do Johnny ser mó cuzão e etc... É muito mais worth eu dar o corpo pra ele, sendo que, tipo... Ele sempre serve ali comigo. Ele conhece todo mundo que eu conheço. Ele meio que viveu junto comigo. E ele conseguiu viver mais tempo do que eu. Do que eu meio que abandonar ele. E eu viver no meu corpo por pouco tempo. Não sei se o Elworth... Acho que eu vou deixar o corpo com o Johnny. Mudança de planos. Eu vou. Você fica. Vai só cagar pros problemas de novo? Só cagar pros problemas? Eu não tenho escolha. Seu fudido. Entre na fonte. Eu posso voltar pro meu corpo. Ou... Calma aí, deixa eu só... Ih, eu não posso escolher. Mas agora, qual que é qual? Tá ligado? Tipo... Aquele lá... É pra eu entrar e desaparecer. Ou esse aqui é pra eu entrar e desaparecer. Porque tá apontando amarelo ali, né? Então é aquele, né? Cruze a ponte e entre em um sábio espaço para sempre. Ou eu posso entrar... Ah, entre na fonte. Aqui tem uma fonte? Ah... Aqui tem uma fonte. Ah, é aqui, ó. Poço. Ou eu posso voltar pro meu corpo. Alô, rapaziada. Que vocês ficam, tá ligado? Foi bom. Ué. É só sentir um cadinho de culpa aí, é isso? Tu desiste? Johnny. Acabou, velho. Ela falou que eu tenho seis vezes de vida. Para. Sério. Seu porra. Seu porra. Vai só aceitar as coisas em vez de lutar pelo que é seu? Ô babaca. Vai descer pelo ralo só porque tem medo de me matar? A decisão é minha. Então me deixe. Na moral, tu é leal, hein? Mas caralho, tu é ingênuo? Isso não mudou porra nenhuma desde que a gente se conheceu. Vê. Eu só tô... Eu só tô com medo por você. Eu sei, relaxa. Você vai viver bem. Eu tô indo em direção à luz, Johnny. A gente se vê aí. Uma outra vida. Eu só tô com medo por você. E uma barra preta de novo, velho. Ela não vai sumir essa barra, velho. A galera tá cagando e andando pra tua aparência. Ah, não tô enxergando diferente. Eu perdi todo o meu dinheiro. Eu tava com 608 mil. Foi tudo de ralo. Leia a notificação no sistema de entrega automática. Sistema de entrega automática. Seu pedido está pronto para coleta, por favor. Realize sua transação em até 24 horas ou o pedido será cancelado. Essa mensagem foi girar automaticamente. Não responda. É o pedido. Caralho, tenho que arrumar as coisas. E parar de falar sozinho, vê. Pegar a passagem. Vou pegar mesmo aqui. Eu vou pra onde? Foda que ele tá com a minha voz, tá ligado? Ele tá no meu corpo, então minha voz. É, não tem mais nada a pegar na mão. Nada demais. Mas tô de boa com isso. Preciso de transporte. Ah, o Steve. Ele resolve isso. Moleque adorando as garrafas. Que? Que que você quer? Relaxa, sou eu, Steve. Fala aí. Sua voz é... Sua voz é meio... Meio jovem. Escolhei o álbum novo do Curse These Metal Hands. As primeiras quatro músicas, obra-prima. Ando treinando essas progressões de acorde. Mas tá saindo tudo de qualquer jeito. Acho que eu nunca vou tocar bem. Técnica é o de menos. Mas mora de pegar. Sempre que sobra um tempo. Tu vai pegar o jeito. O problema é sobrar, né? Vai chegar no ponto que não vai precisar pensar. Aí é só deixar fluir. Tô trabalhando num som novo aí. Quer ouvir? Quem sabe outro dia. Hoje eu tô com pressa. Vou precisar de um transporte e um bom motorista pra hoje. Tem umas coisinhas na cidade pra resolver. De boa. Eu te levo. Minha mãe surta quando eu saio sem avisar. A merda é que ela nem ouve nada do que eu falo. Vambora? Falei. A barra não vai sair daqui. Mas faz o que? Não dá pra fechar e abrir o jogo agora. Não tô muito. Meus dedos doem. Quando é que isso vai parar? Não vai. Quando o calejar. Corta o dedo mesmo. E dói. Mas é assim que funciona. Entendi. Esquenta não. Toca bastante até criar calo. É. Ainda pra onde, homem liante? Vou sair. Pra onde? Ahn... Solinho, rapidinho. Não vai demorar. É, bate e volta. Volta pra dentro agora! Acha que eu vou te deixar sair pra fazer merda por aí? Isso é o pai dele? Puta que pariu! Você pegou minha chave de novo? Pra dentro! Agora, seu merda! O que você quer, caralho? Opa, relaxa aí. Que tensão é essa? O Steve tá me ajudando. Ele volta daqui duas horas no máximo, meu tio. Quem decide onde esse bostinha vai ou deixa de ir sou eu, não você. Ele não vai voltar de mão vazia. Ah, duas horas. E é bom me dar os edinhos assim que botar o pé em casa. Tá bom, vai. Que desgraçado. É o pai dele mesmo, velho. Que esse bosta? Eu não tenho arma? Vai saber. Outro vagabundo. Só um tirinho na coxa. Tem tudo a mesma cara. Uma coxinha, vai. Só uma coxinha. Foda que eu perdi todos os meus dinheiros. É, eu não ia ter como te pagar mesmo assim que eu voltei e perdi todo o dinheiro. Gostei do carro personalizado, cheio dos adesivos. Não, Tesla. E de onde é que tu vai tirar o cascalho? Promete que não vai contar. Tá traficando. Palavra de mercenário. A senhora Juarez me paga pra limpar a casa dela. Mas eu não preciso fazer nada. Já tá limpa? Acho que ela se sente sozinha. Só quer alguém pra conversar. Pode ser bem isso mesmo. Pra onde? Pra Time Machine. Maneiro. Já vi o Carrie Aurodyne lá uma vez. É fã dele? Da lenda? Mas é lógico. Ué, tu não é não? Eu gosto dele. O Carrie é de boa. Ouvi uma parada no rádio. Que o Carrie surfou na morte do Silverhand pra ficar famoso. Esses apoutres da mídia servem pra porra nenhuma. Os cabecinha de minhoca. Os caras da música principalmente. Carrie é um músico do caralho. É isso que importa. O fodão sempre foi em todos os sentidos. Ele curte na vida dele. Mas eu conheço. Um dia eu também vou ser músico. É bom ter um plano B. E ó, tem um plano B pra garantir. Que? Alguma coisa. Um trampo pra ajudar a pagar boleto. Assim você não vai ficar desesperado. Porque desespero é uma merda. A música já tá em você. Tá no sangue. E sempre vai estar. Tá no sangue. Ha! Tem que começar a rabiscar uns versos. É só praticar que você vai ficar bom. Como tudo que vale a pena na vida. Quanto mais cedo começar, melhor. Já tenho até uns esboços na cabeça. Maneiro. Letra é uma parada sinistra. Quando eu penso em uma, parece que alguém já pensou nela. Ou que tá uma bosta. Eu não tenho ideia sobre o que escrever. Escreve pras pessoas. É isso que importa. Tá dizendo pras massas? Não é bem por aí, não. Não é com o povo pra ser amado. É pra ser compreendido. Por todo mundo. Não complica. Nada profundo demais. Você não pode escrever só pra si mesmo. Por que não? Porque a música não é pra você, né? É o seu presente pro mundo. Só pro vídeo não ficar muito grande, tá ligado? Porque essa parte de agora tem um seis min, pelo menos. Mas eles não fazem nada demais. Eles basicamente vão numa loja de guitarra. E o Johnny compra uma guitarra lá muito foda, tá ligado? E aí ele toca lá um pouco. Aí o moleque até fala. Caraca, você toca igual o Johnny? Não sei o que. Aí ele fica tipo. Ah, tá ligado, né? A gente tem que descobrir o próprio estilo e tal. E aí é só pra cortar essa parte porque não acontece nada. Eles basicamente ficam conversando lá sobre guitarra. E tem tipo um seis min, tá ligado? É o... É nóis. Pagou cinco mil no bagulho. Mano, se eu pagar cinco mil no bagulho, ele vai ficar assim, ó. Ah, ele vai visitar o V. Tóris andando. Ah, para o cemitério. Verifico o layout. Encontre o nicho. Olha como é que é o cemitério deles. É um monte de gavetinha, tá ligado? Mas por quê? Por que eu não posso falar com ela? Porque a mãe tá doente e teve que ir embora. Viu? Mas eu sei que ela tá observando você lá de cima e que ela te ama muito. O Preston disse que o pai dele morreu, mas que ele ainda pode ver e conversar com ela. Muito obrigado. Ah, V. Olha só, eu não posso mais ficar com isso, tá? Não adianta sofrer e ficar com essa obsessão pelo que rolou. Mas não dá pra esquecer. Eu tô com a tua cara agora, porra. Eu não conheço ninguém que teria a coragem pra tomar uma decisão dessas. Ninguém mesmo. Obrigado por... Obrigado por tudo. Tô mais consciente agora. E não quero botar tudo a perder. Então, adeus. Pra onde agora? Eu tenho que pegar um busão. Busão. O cara que você... Visitou. Ele morreu tem muito tempo? Tem pouco tempo. Sente saudade? Um pouquinho. Quando o meu vô morreu, senti saudade. Mas agora eu só sinto de vez em quando. Entendi. Falou, Dyke. Tropecendo esse cara. Ticket que eu peguei na mesa. Solte sua mala. Ascento individual, velho. Ascento individual, velho. Acho que agora acabou. Não conseguiu olhar pra dentro? Sua guitarra. Tu esqueceu a guitarra. Não esqueci, não. Não esqueci nada, não. E nunca vou esquecer. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que agora o som vai ser necessário, tá ligado? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Porra. É igualzinho o outro final. O outro final é assim também. Um pouco antes de começar a subir os créditos, que vai começar a subir agora, ele mandou um porra muito aleatório. Oi, véi. Eu sei que você é bicho sudo, né? Que gosta de fazer o que quer na hora que dá na tela. Mas, pô, podia dar uma ligada, pelo menos, pra saber como você tá. Ah, e é isso. Aqui acaba a minha história no jogo. Eu ainda poderia ter feito os outros finais. Tanto o final envolvendo a Rogue, quanto a segunda parte desse final que eu fiz agora, que seria eu ir viver os seis meses com a Panam. que, por todo mundo, esse é o melhor final que tem, tá ligado? E... E é isso. Terminamos aqui a saga. Primeira vez que eu pego um jogo pra postar ele full, assim, a história full. Mano, trinta e poucos vídeos, sai louco. Mas é isso. Agradece aí quem acompanhou. É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a edição, né? Aquelas coisas, né? O bagulho mais intuitivo do mundo. Mas o intuito era deixar o mais cru possível pra ser mais eu e o jogo e vocês do que um monte de coisinha pra ficar engraçado ou pra descontrair ou, tá ligado? O entretenimento em geral. Era mais pra ser mais foco em história mesmo. Mais cortezinhos leves e... Mal aí as partes, tipo, falada pra porra. Eu sei que é cansativo. Mas eu achei que era necessário alguns diálogos ali meio longos porque eles explicam bastante coisa e aí você não fica perdido. Teve uns pedaços ali que eu fiz uns resumos também. Tipo, parei, assim, pra falar com vocês que nem eu tô falando agora. Pra poder dar aquele resumido, assim. Porque tinha umas partes lá que era meio desnecessário mesmo eu colocar. Era papo de uma hora de... Indo e vindo, indo e vindo e diálogo e não sei o que pra falar um bagulho simples. Então eu procurava cortar essa parte e falar o bagulho simples e é isso. O primeiro final que eu fiz é meio triste, né? Tipo, o bagulho da Arasaka é, né? É meio pá. Como vocês ouviram falando eu não tive muita opção porque na primeira vez que eu fui fazer o final eu não tinha feito a side squads da Rogue. Então eu não tinha a terceira linha e eu não queria envolver a Panam mas eu também não queria me envolver com a Arasaka. E ali no final da Arasaka é meio triste, né? Porque ou você vira um engrama ou você vai lá pro sistema deles e vira um engrama uma merda ou você escolhe viver seis meses na Terra e... e... você ficar no espaço, basicamente. E é isso. Mas eu ia agradecer de novo aí que acompanhou. É nóis. E... quem sabe a gente não... tá ligado? Não faz outra saga aí. Depende do jogo que eu for jogar. Ainda é nóis aí. Agradece. Falou. E não se esqueçam de... Assistir o vídeo de outro YouTuber Boy porque meu chacapo. POU!